Cada hit na favela, pai, é um terremoto Cada hit na favela, pai, é um terremoto É lá sem né xeréquinha, e ô só custa custa É lá sem né xeréquinha, e ô só custa custa E ô só custa custa, e ô só custa custa E ô só custa custa, e ô só custa custa E ô só custa custa, e ô só custa custa E ô só custa custa, e ô só custa custa